Manu, a gente tá aqui em frente à rádio da SEASA, onde foi montada aqui uma tenda pra receber esse público. Nesse caminhão aqui atrás de mim, tem vários equipamentos, médicos ali, realizando consultas diversas, viu? É uma oportunidade pra esse pessoal que muitas vezes não tem tempo, né, de procurar um médico ali, mas precisa dar uma pausa pra checar como é que tá a saúde. Quem vai dar detalhes pra gente é aqui o presidente da SEASA, Vilmar Gratão. Vilmar, bom dia pro senhor. Conta pra gente que tipo de exame o pessoal vai poder receber aqui, que tipo de atendimento. Bom dia, bom dia a todos. Olha, aqui vai ser disponibilizado consultas, exames oftalmológicos, ultrassom, exames de sangue. Então, essa é uma parceria da Uniap com a SEASA e a Saúde Perto de Você, que é uma ONG dirigida pelo doutor Cláudio Brandão. É uma parceria porque os nossos colaboradores aqui, encarregados, carrinheiros, não têm muito acesso à saúde. Mesmo nesse tempo de pandemia, já houve uma maior dificuldade. Então, nós expusemos isso aqui pra que eles tenham mais acesso a isso, a consultas, exame de próstata, que é por ultrassom. E nós temos diversos atendimentos aqui. Vão ser atendidos aqui em torno de 80 pessoas dia. Mas a gente queria conclamar a todos que tem necessidade, que não tem tempo de ir a uma unidade básica de saúde, que venha até o caminhão da saúde e venha fazer uma consulta. E praticamente todos os atendimentos são gratuitos, né? Praticamente todos os atendimentos são gratuitos. Somente o exame de sangue, que ele tem uma taxa irrisória para dizer assim, porque é um convênio do caminhão da saúde aqui com outros laboratórios. Mas é uma taxa aí, menos de 20 reais você paga pra poder fazer um exame de sangue completo. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando esse atendimento aqui, vai até a sexta-feira, começa às 7 horas da manhã, vai até a 1 da tarde. Quem quiser, só procurar aqui o caminhão pra ser atendido. E reforçando, hein, com o uso de máscara, porque a CESA tá mutando quem tiver sem, viu, Manu?